Opa, boa noite galera! Galera, a pedida do seguidor lá do canal, o Lord Bob, ele pediu uma ajuda hoje no canal que ele tava preso em uma missão, logo de cara, logo aqui no 14, 15 que ele ficou travado no level. E como eu rushei as minhas missões, eu nem lembro muito os nomes de todas as missões que eu fiz e tudo mais, porque eu acabei rushando e conversando com o pessoal na live e eu acabo não lendo e vou que vou indo aonde a missão vai me levando. Mas como ele teve essa dificuldade e tudo, eu pedi pra ele entrar lá no nosso canal, no Discord, na nossa comunidade, tirar uma print da tela dele com o nome específico da missão que ele tinha que fazer e pra mim poder saber o nome e pesquisar, ver na live alguma coisa que eu pudesse ajudar ele e mesmo assim na minha live eu não consegui descobrir porque a minha conta principal eu já tinha rushado ele no dia do lançamento. Então, no dia seguinte que eu fui tá jogando o Mir, eu já tava um pouco avançado do level e já tinha feito a missão, tá? E o que que eu fiz pra tá ajudando aí o nosso querido amigo Lord Bob? Eu criei uma outra conta, criei uma outra personagem e saí rushando até chegar no capítulo 2 e chegar nessa missão que ele tá. Então, vamos lá. Eu estou aqui com a minha conta, eu criei uma Tawist só pra poder fazer literalmente essa missão e poder te ajudar. Lord, aqui tô na missão que é a notícia da morte lamentável, que é a missão que você ficou travado, né? Que é o que você me mandou a print aqui. Vamos lá, então, fazer essa missão. Como que a gente vai fazer? É simples. Você veio, provavelmente você deve ter clicado aqui e tentado ver o que que você tinha que fazer ou algo específico pra você estar fazendo. E se você clicar aqui, você falou que ele não se mete, né? Tudo bem, você clicou lá, ele não tá indo pra missão. Outro jeito de você fazer é o que? É clicar diretamente aqui na missão no cantinho esquerdo. Ele vai ficar amarelinho assim, tá vendo? E vai te levar até essa missão, tá? Então, bora lá. É 170 metros aí. Vou utilizar um TPzinho, tá? Pra andar mais rápido. Utilizei um TP. Você vai falar com esse cara aqui, ó. É esse rapaz que você vai falar. É o membro do comitê de vigilante do posto. Conversou com ele, avançou. Missão concedida, missão com sucesso. Beleza? Espero ter te ajudado. Se eu te ajudei e quiser indicar esse vídeo pra mais alguém que tenha ficado travado, pode estar indicando ou pode estar pedindo também pra estar indo lá no nosso canalzinho da Twitch. Tá bom? Espero ter te ajudado. Tá aqui. Vou abrir aqui pra você o mapa, ó. Tá? É o mapa aqui na área do Vale Guinco. Tá? É no P1 de Mina Abandonada. E ele fica bem aqui, ó. No cantinho, ó. Entrada do campo. É bem na entradinha do campo. Qual é o NPC? Ele tá bem verdinho aqui, ó. Se você tiver alguma dúvida também, você pode estar fazendo o quê? Clicando aqui e vindo aqui, ó. Membro de vigilante do comitê. Você pode estar clicando diretamente aqui nele e pedindo pra se mover que você vai estar se movendo até ele. Ele deve estar ficando com alguma coisinha azulzinha aqui. É só você clicar com ele e conversar também que é RGG. Beleza? Uma boa noite. Espero ter te ajudado. E até a nossa próxima live. Espero você lá pra estar falando se eu te ajudei ou não. Tá bom? Um beijo. Fica com Deus. E até a próxima.